Olá amigos! Desembarquei em Curitiba ansiosa para descobrir os encantos e as belezas dessa cidade moderna e encantadora. Foi por isso que eu escolhi o Jardim Botânico como pano de fundo para o primeiro vídeo desse tour. Oficialmente, Curitiba nasceu em 29 de março de 1693, data da inauguração da sua Câmara Municipal. A cidade, metade indígena e metade portuguesa, chamava-se na época Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, localizada no primeiro planalto do Paraná, a 934 metros acima do nível do mar. Seu atual nome significa pinheiral na linguagem dos índios guaranis e refere-se à predominância do pinheiro do Paraná em seu território. Naquele final de século XVII, a sua cultura era de subsistência e a atividade econômica predominante tinha por base a mineração. O ciclo econômico seguinte foi o tropeirismo, no qual os condutores de gado viajavam entre Viamão, no Rio Grande do Sul, e a Feira de Sorocaba, em São Paulo, de onde os animais eram levados até Minas Gerais. Os tropeiros faziam as famosas invernadas nos campos de Curitiba, acampamentos que só eram desmontados depois da estação fria. Já que eles aproveitavam o inverno para fazer negócios, fator esse que conduziu a cidade à condição de importantíssimo entreposto comercial. O ciclo tropeiro durou mais de dois séculos e deixou como herança a erva mate, na forma de chimarrão quente, porque afinal o tererê feito pelos índios era com água fria. Também influenciaram o uso de ponchos de lã, a carne assada, o fogo de chão que provocava as rodas de prosa e os interessantíssimos causos, além da abertura de caminhos e a formação de novos povoados. Dois ciclos econômicos foram praticamente paralelos na história de Curitiba, o da erva mate e o da madeira. Sua expansão no final do século XIX motivou a construção da Estrada de Ferro Parananguá-Curitiba, primeira ligação entre a capital da então província do Paraná com o litoral. Em 1820, já então chamada Nossa Senhora dos Pinhais de Curitiba, o município contava com apenas 220 casas. Entretanto, o início da exploração do comércio da erva mate e da madeira provocou um novo impulso em seu crescimento. 22 anos depois, já com 5.819 habitantes, foi elevada a condição de cidade e, em 1853, foi criada a província do Paraná. No ano seguinte, Curitiba foi escolhida como a sua capital. A cidade se beneficiou no início do século XX com a riqueza oriunda dos engenhos de erva mate. Seus proprietários, os barões da erva mate, construíram mansões para moradia na capital, em boa parte preservadas em dois conjuntos significativos nos bairros Batel e Alto da Glória. O ciclo econômico seguinte foi o da monocultura do café, que semeou cidades no norte do estado do Paraná com reflexos evidentes sobre a economia da capital. Castigado pelas intempéries, o café foi sendo, aos poucos, substituído pela soja, até a sua completa erradicação após a geada negra de julho de 1975. A cultura mecanizada da soja logo expulsou os trabalhadores do campo. Por isso, Curitiba recebeu grandes contingentes de migrantes, exigindo decisões rápidas para evitar o caos urbano. Logo, a cidade investiu no planejamento urbano e na gestão municipal centrada no homem. Agora, chegou o momento da dica literária. O primeiro livro que eu escolhi para me acompanhar nesse tour é do escritor curitibano Dalton Trevisan. O autor nasceu no dia 14 de junho de 1925. Formado em direito, exerceu a função de repórter policial e crítico de cinema. Em 1945, um acidente com um forno de uma olaria quase terminou com a vida de Trevisan. Em 1950, o escritor foi para a Europa e casou-se em 1953, tornando-se pai de duas filhas. É reconhecido como um dos mais importantes contistas da literatura brasileira pelos críticos do país. Ele é completamente avesso a entrevistas e a exposições em eventos públicos. Por isso, é raramente visto ao vivo. Por esse motivo, recebeu Alcunha de Vampiro de Curitiba, o nome da obra que eu recomendo para você. Ele já teve livros traduzidos para diversos idiomas, como o inglês, o espanhol e o italiano. Na Hungria, alguns de seus contos inspiraram uma série de TV. No Brasil, alguns de seus textos foram adaptados para o cinema e a TV. Hoje, com 92 anos, Trevisan continua produzindo seus livros normalmente. O Vampiro de Curitiba é composto por contos curtos, leves, românticos, eróticos e existenciais. Tudo colocado de uma forma muito inteligente e recheado de humor. Às vezes, um humor negro, eu confesso para vocês. Mas é por isso, amigos, que eu super recomendo essa obra. Um beijo grande para vocês. É um grande prazer para mim estar aqui em Curitiba. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.